Oi gente, hoje eu vim aqui só mostrar umas pecinhas com folheado prata e o grafite que são novidades que voltaram. Então aqui eu peguei essa base de brinco com o strass opalado, peguei uma gotinha de angelita facetada e usei com alfinete. Uma peça muito bonita, simples e que fica super graciosa para o dia a dia. Aqui eu já fiz um modelo para a festa. Peguei a base de brinco gota com o zircone, usei a argola R16, a caixa carré 12, de novo a argola R16 com o terminal TE14. Fui na parte cristais e peguei a cristais da cor de tanzanita, a carré 12 e a gota 7x21. Ficou um brinco muito bonito, né? E aqui eu fiz um colar choque com esse fio de couro. Na seção de fios e linhas vocês encontram esse fio de couro, ele é liso aqui por fora e é camurçado por dentro. Vocês tomem cuidado com o material que vocês foram usar para fazer colar choque, que fica agarradinho no pescoço para não usar nada que irrite, tá? Então, esse fio de couro natural, ele é camurçado assim, então ele é super confortável. Aí coloquei uma contra-argola e um pingente de coração frisadinho. Usei esse terminal aqui, se eu não me engano, é o TE52, eu não tenho certeza, gente. Mas é o menor desse modelo, o menor tamanho que tiver lá no site desse modelinho aqui. Aí, quando vocês forem passar o couro, se precisar, abre um pouco e depois é só fechar de novo que prende bem. Usei uma argola R02, o fecho. Fez 07, essa corrente alongador e essa conta com strass. Espero que vocês tenham gostado, meninas, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus